Seu fogo me queima Minha morena é gostosa demais Viaja minha delícia Do seu corpo se fecha Tem sabor de mel Seu fogo me queima Minha morena é desejo no ar Seu parado nesse seu chamego Morena, seu beijo me leva pro céu Seus olhos são em celas Galhando minha vida Musa de paleta, minha frase preferida Morena me ama Faz de amor comigo Vem, deixa a gente brinca, amor Eu sou o tempero da nossa paixão Vem, mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Vem, deixa a gente brinca, amor Eu sou o tempero da nossa paixão Vem, mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Quem tá apaixonado é que a mão pra cima E bate-me, manda eu embora Vem, manda eu embora Seu fogo me queima Minha morena é gostosa demais Viaja minha delícia Do seu corpo se fecha Tem sabor de mel Seu fogo me queima Minha morena é desejo no ar Sou marado nesse seu chamego Morena, seu beijo Me leva lá pro céu Seus olhos são em seu astariado Minha vida musa de paleta Minha frase preferida Morena me ama Quero ouvir essa galera cantando bem alto Vem, deixa a gente brinca, sol Se arrepende, chora-escora Vem, mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora, chora Vem, deixa a gente brinca, sol Vem, mexe, manda eu embora Faz o Programa Vem, mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora, chora Vem, mexe, vai, chora, chora Sãoффende, chora É o tempero da nossa paixão Vire e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de banhechão Vire e mexe, a gente clicar no amor Se o tempo é o da nossa banhechão Vire e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de banhechão Aô, Lugazinho, bafado, sou Tadeu tritinho de barreto Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima e bate na panada Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ver o sonho Despertar com medo de chorar Quero ver essa moçada cantar a mãozinha De tudo a gente pensa sempre a paz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade com mil amores Quando a dor se esconde Um olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Como a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa sempre a paz Que ninguém no mundo surpre Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um amor chega Te vencerá Enquanto menos se espera Um amor feito uma terra Se transforma simplesmente em paixão Mas no inferno paraíso E no sorriso É uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa sempre a paz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa sempre a paz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores 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 E muito mais eu penso em te deixar Mas não sinto que não posso Eu já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia Quando a noite é de regresso você briga Por qualquer motivo Então peço que tenha vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Quem sobe e solta a voz Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Desde a alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as delices Que você diz nessas horas Já que a noite não posso Eu tenho a impressão no amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Um medo de ficar só me apavora E eu me desespero E só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Numa só voz Quero ouvir E só me desespero E só me desespero Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida deve Seja alegria Pois eu lhe amo tanto Se mora sucesso É ponte do forró Quem gostou faz barulho Se mora mais sucesso Ponte do forró Quero ver a galera cantando aí Sou o primeiro homem na lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na lua Amando pela décima vez Só penso Um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar Canta, barreto! O que será? Será Quem vive? Será Ouço o que dizem As minhas palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se vocês não estivessem comigo Juntos não há nada a tever Pois toda que ele quisa Mas tem o que receber É iluminada contra a corrente Afinal, quem decide é o que? É o coração O que será? Será Quem vive? Sei que o que será O que será? Não sei quem vive Quem vive Quem vive Não sei quem vive Será E aí? 24 horas por dia Num céu que já não cabe em mim Segura a China! Juntos não há nada a perder Pois todo aquele que dá Uma estrela que receber É inutilada contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? Será o que será? Quem viver? Será o que será? Será o que será? Quem viver? Será o que será? É apaixonado! Sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de caça a luz rehab O que recusou! Passou! E aí? Eu também maybe Nesse dia abençoado, eu te quero do meu lado Pra ver o nosso humor recomeçar E quem tá apaixonado é que é o Brasil e o Vaticano E pode, 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 pode Você lembrou que esse dia passou Meu coração solteu caralho Mãe que me disse sim, juramos com amor sem fim Tanto sonho de casa dos... Eu quero ouvir Barretos bem alto agora, vamos lá Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Tá bonito Parabéns pra você Mesmo vocês esquecendo, continuem me crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Nesse dia abençoado, eu te quero do meu lado Pra ver o nosso humor recomeçar 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 Quem tá feliz, solta o gritão Essa é pros corações, apaixonado Sucesso Mais uma vez Mais uma vez O coração esquece tudo o que você fez Eu volto pra esse amor e samos sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sem que eu tava me envolvendo com você Quem tá apaixonado Canta aí, vai! Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se saudade fosse a coisa mais normal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu amo, eu amo, eu amo E me leve pela vida o coração Tomo versos pra canção Volto pra você, volto pelo amor Não importa seu sonho pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se saudade fosse a coisa mais vaga E eu chegando sempre como um louco pra dizer que eu amo você Quero ouvir Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Você não me engana, eu sei que você ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você É paixão demais o seu coração Ontem te encontrei Você estava tão bonito E aí? Parecia até que nada aconteceu Eu sei tudo de quem está feliz De quem está de bem com a vida E o que? Mais alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que lançamento é pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão E essa moçada bonita quer ouvir E tô fazendo falta E aí? Tô fazendo falta Tô E tô fazendo falta Mais uma vez Tô fazendo falta E tô fazendo falta É loucura não ouvir o coração É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você É ouvir o coração É ouvido de amores Trabando do Brasil Pezziuco그� Pisa achar Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo Tem sempre alguma coisa que me faz entrar com as mãos Despertando a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, love you baby Me faz lembrar você, gastando todo o seu inglês Só pra dizer, de ti Eu sinto falta de você, mas não perdi Diz aí De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém pegou teus leitos, teus carinhos, Deus Só você, amor Me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, I love you baby E eu queria tanto nesse instante De vencer Só pra te dizer De ti Eu sinto falta de você Mas não perdi o tempo De ter de volta o teu valor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Te amar é tão bom 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 Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Quem tá solteiro, solta um gringo aí! É animais, é tamponais, é sabrechão É lendo a mão, me tira mais, faz confusão Chega da medo, sabe o segredo do meu coração É sempre assim, sem avisar, me surpreende Demais pra mim, quando cena chega e me rende Me demora, depois some, a alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas não vi Sempre me entrego, é inevitável por dentro do paixão Se tento esquecer, lá dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É sempre assim, sem avisar, me surpreende Demais pra mim, quando cena chega e me rende Me demora, depois some, a alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas não vi Sempre me entrego, é inevitável por dentro do paixão Se tento esquecer, lá dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É inevitável por dentro do coração Fica surdo, fica surdo Fica surdo, fica mudo, fica cego Fica surdo, fica cego Barredão Alô Barredão Vamos curtir, vamos ser Segundo ao vivo Bora, bora Venha, venha, venha E segundo ao vivo, patrão Sucesso pra você, Guxi Vem, Guxi Quando eu toco esse swing, é pra ninguém ficar parado Quero você aprender, esse novo swing Quando eu toco esse swing, é pra ninguém ficar parado Quero você aprender, esse novo swing Cadê na pegada do, do swing Todo mundo lá dançando, joguinho com o nó Enreda a pegada do randango, do samba Do randeirão, todo mundo joga a mão pra cima e vem Você quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Bora, bora Venha Você quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços e uma morena pra fazer Não tem hora Quem tá feliz dá um grito E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Isso é bom de passar o vivo É a banda mais liga de gostar Vai nessa, vai nessa, vai nessa Sucesso Bora, bora cantar Eu quando eu toco esse swing É pra ninguém Fica parado Quero você aprender Esse novo swing Eu quando eu toco esse swing É pra ninguém Eu quero você aprender Esse novo swing Cadê na pegada do randango, do samba Todo mundo tá dançando O Ninho com o Nau de Ré na pegada Do randango, do samba Do randeirão Todo mundo tá dançando Bora, bebê! Você quer beber? Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços e uma morena pra fazer Você quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Nos braços e uma morena pra fazer Não tem hora Bora, meu martero! Isso é swing, batrão É bonito, corrom, bico Vem comigo, vem Vem, 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 vem Ô banda Ré, amor Você é mundial, me bom Ela me pede, me pedindo pra voltar Na minha burruca ela não vai mais entrar Ela me pede, me pedindo pra voltar Na minha burruca ela não vai mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado Eu vou passar e dar uma risada Eu vou sair de carro novo acompanhado Vou passar na casa dela e dar uma... Você quer beber? Vamos fazer um bebezinho Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços e uma morena pra fazer Você quer beber? Vamos fazer beber? Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora É bonito, corrom, bico Joga a boca assim Me batia na palma da mão Tchá, tchá, tchá Isso é bom de patrão É lotação em todo lugar que vai, negão Venha, venha, venha Pra você curtir e balançar Cadê o gritão das mulheres aí? E essa aqui não tem todas as mulheres Bonita, maravilhosa e barretos Eu vou rebolar bem gostoso pra vocês, ó A dança do striptease Todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha no meu corpo Se enroscar E vai tirando a roupinha Que é pra me mostrar Tchá, tchá, tchá the A dança do striptease Todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha no meu corpo Se mostrar Vem E vai tirando a roupinha que é pra me mostrar Tira, tira Bora, tira no acordeiro, puxa o pole e vem Isso é bom, eu vim bom É o melhor do Brasil pra você curtir É show, show É bom, é bom, é bom, é bom, é do corró Vem comigo assim, vem ó Olha que beija minha boca, me convida pra dançar Amor, amor Essa dança muito louca que agora vou lhe ensinar Eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção E veja que o nó é um tesão Eu diria calcinha que eu estou passando mal Veja que dança mais resumado A dança do striptease todo mundo vai dançar Vai, vai, vai É só mexer a bundinha no meu corpo sem roscar E vai tirando a calcinha que é pra me mostrar Tira, 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 tira Tira, tira Quem não tira eu vou A dança do striptease todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha no meu corpo sem roscar E vai tirando a roupinha que é pra me mostrar Tira, 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 tira Tira, tira Cadê o gritão das mulheres aí? Vai, vai, vai É bom, é bom É o mais gostoso do Brasil pra você curtir Sucesso Bora, bora Rebola, rebola, bola Olha que beija minha boca me convida pra dançar Amor, amor Essa dança muito louca que agora vou lhe ensinar Eu vou, eu vou Com um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção E veja que o nada é um tesão Não Eu tirei a calcinha que eu estou passando mal Veja que dança mais sensual A dança do striptease todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha no meu corpo sem roscar Quem vai tirando a roupinha que é pra me mostrar Tira, tira, tira Joga no chão pra mim, joga no chão, joga no chão, joga no chão Essas mulheres aqui de barrilhos merecem Beto, Jota e Gil Chega os três pra cá Os três, vem cá, vem cá, rapidão, rapidão Vem cá, vem cá Nós quatro Vai na frente Bora, senhora Mãozinha aqui em cima, assim vai A dança do striptease todo mundo vai dançar Vem É só mexer a bundinha no meu corpo sem roscar E vai tirando a camisa que é pra mostrar Tira, 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 tira Tira, tira Para tirar no acordeão Vai, vai, vai Show, show Joga no braço e bala rebol E vai tirando a bala da mão Rebonde do forró ao bimbo O bota rebol Pra você curtir balança matrão Rebonde ao bimbo E quem gostou dá um grintão Mais um sucesso pra você curtir e fazer a swingueira A galera da Bahia tá aí Tão bem, 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 bem Bora, bora Não me chame, não viu Não me chame, nunca vou Não me chame, nunca vou Não me chame, não, viu Não me chame, nunca vou Não me chame, não, viu Venha, venha, venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha Para de mim Isso é apoio ao bimbo Anneli Timoranaldinho Vem Eita que swing bom Olha que balanço massa A galera escuta o som É bonde do forró que passa Eita que swing bom Olha que balanço massa A galera solta o som É bonde do forró que passa Venha, venha, venha Venha, venha, venha O forró da gente É forró que bom A galera se abriu pra curtir nosso som Tem gente que gosta Tem gente que não O que maluque importa é curtir no coração É claro que sim Claro que sim Claro que não Claro que sim Claro que não Claro que sim Venha, 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 venha 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 É bonde do forró Ei, Tony, listo, é massa, hein? A galera escuta o som É bandido, forró, que massa Olha que swing bom Olha que balanço massa A galera sente o som É bandido, forró, que massa Porra da gente É porra do bom A galera se agita pra curtir nosso som Tem gente que gosta Tem gente que não O que vale, o que importa é ouvir pro coração É claro que sim Claro que não Peia, peia, peia Peia, peia, peia Peia, peia, peia Peia, peia, peia Peia, 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 peia Peia, 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 peia Isso é bom de ao vivo Pra você é balançar Ando diz Nardinho Quem gostou dá um gritão Opa Mãozinha pra cima Que eu quero ver Vem de semana Dito, cerveja Mãozinha pra cima De ficar bonito Cai na gandaia Na mão da gostoso E da mulherada Dono da madrugada De andar de carro limpo Bota encolgada Calça apertada Perfume, cheirovo Entra na pistança Mostra que é bom de dança Sabatinha bonita Agarrado na morena É um tal de agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra-te nela Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra Agarra de mim Louco ainda morre Quebra toda sobra-me Fim de semana, dia de cerveja Moda sataneja de ficar bonito Cair na bendaia, meu amor é gostoso Morrida, mulherada, dorida, madrugada De andar de carro único, bota aí pro cara Sala, petala, perfume, cheiro Entre na pestança, você que é uma distância Sabadeira, mulherada, agarrada Não, não tem nada